Bom dia a todos e agradecer muito esse convite, dizer que é uma honra imensa estar aqui ao lado dos professores Drauzio Varela e José Krieger, e também um privilégio contar com essa plateia que certamente vai ter muito mais a acrescentar do que essas nossas ideias preliminares. O desafio que, então, nos foi sugerido é que apresentássemos cinco propostas para a saúde no Brasil, que, na verdade, são cinco ideias para o debate. Eu queria começar dizendo que há uma discussão bastante consistente hoje sobre os rumos do sistema de saúde brasileiro, sobre o futuro, principalmente, a sustentabilidade do sistema único de saúde, há divergências sobre como fazer, mas eu creio que há consensos entre nós da relevância do SUS, da importância do SUS. Todos reconhecemos os avanços nesses 30 anos, o quanto que o SUS fez pouco com os recursos escassos, e também compartilhamos de quais são os problemas estruturais do SUS. Às vezes, esse debate é um pouco reduzido, a questão do subfinanciamento público crônico, e também da discussão sobre as dificuldades de gestão. Eu gostaria de escapar um pouco desse, que, se não é um falso dilema, eu acho que é uma discussão que esteriliza um pouco a possibilidade de olhar para outros grandes desafios do sistema de saúde. E partir de uma ideia, que é um consenso, para que serve um sistema de saúde, inclusive o nosso? O sistema de saúde só tem razão de existir se ele responder às necessidades de saúde, se ele melhorar as condições de saúde, de vida da população, se ele proteger financeiramente, quer dizer, indivíduos e famílias não podem ter gastos com saúde que impossibilitem outras atividades essenciais. E gerar satisfação, nenhum sistema será sustentável, principalmente politicamente, se não tiver adesão e a participação da sociedade que se sinta incluída, e que tenha até, inclusive, motivo de orgulho desse seu sistema de saúde. Aí, o primeiro ponto que eu queria apresentar, e o professor Drauzio já comentou, é sobre a relevância, como que a saúde precisa ser retomada, se é que um dia foi, como prioridade de governo. O professor Drauzio comentou da questão dos ministérios da saúde, e eu diria que, assim, nos governos, e agora nesse processo eleitoral, a saúde não tem a relevância, a altura das expectativas e das necessidades da população. Vejam aqui, essa é uma série histórica do mesmo Instituto de Pesquisa dos últimos dez anos, a saúde, reiteradamente, quando a população é indagada qual o maior problema do país, a saúde desponta como a maior indignação, até mesmo acima de, por exemplo, corrupção e desemprego, que tem uma expressão importante nos últimos tempos. E a tradução que os governantes têm dado para isso, essa insatisfação generalizada, que ela não é apenas de três quartos da população que utilizam, única e exclusivamente, o SUS, mas também um quarto da população que, além do direito ao SUS, tem planos e seguros de saúde, também estão igualmente indignadas com a resposta que os governos dão para a manutenção do sistema de saúde. E o que temos, o professor Drauzio comentou, vejam, nos 30 anos de SUS, 22 ministros da saúde, a saúde ocupando um espaço cada vez mais irrelevante dentro dos governos, uma perda de capacidade técnica impressionante, o que temos hoje os ministérios da saúde recentes, mas as secretarias municipais e estaduais, e mesmo as nossas agências reguladoras, Anvisa e ANS, totalmente capturadas, ou por indicações políticas, ou por, enfim, militâncias partidárias, ou, pior ainda, até mesmo por indivíduos com interesses muito particulares, defendendo mesmo lobbies e interesses que estão longe do interesse da coletividade. Em plena campanha eleitoral, promessas vagas, inadequadas, inviáveis. Então, analisando o programa dos 13 candidatos, todos defendem o SUS, parece que o SUS é um patrimônio tombado, uma espécie de museu nacional, enfim, em que todos defendem, mas todos propõem ampliação de rede assistencial, mas essas promessas não são acompanhadas de definição de fontes, de valores. A maioria dos candidatos dizem que é preciso aumentar os recursos, sem dizer como, mas há também candidatos que dizem, em que os recursos são excessivos, são suficientes, e que, então, não sei que mágica é essa, de que, com uma suposta economia com boa gestão, seria possível ter um orçamento adequado para o SUS. E a proposta, nesse sentido, é uma proposta de nomeação de lideranças de saúde competentes, com senso agudo de interesse público, capazes de gerar resultados de saúde nas adversidades, quer dizer, um momento de adversidade política, administrativa, orçamentária. Há quanto tempo não temos um ministro com capacidade de mobilizar políticos, pessoas, instituição, se valer desse patrimônio, essa competência científica, essa inteligência sanitária que temos nas nossas instituições. Acho, inclusive, que aqui na mesa nós temos o doutor Drauzio, que reúne, inclusive, essas características, eu acho. Tinha que ser mais quadros técnicos bem remunerados e menos cargos de confiança apadrinhados. E a saúde como um tema nuclear de campanha eleitoral. É impossível pensar em todas as eleições, as últimas eleições dos Estados Unidos, da França, ainda que a economia tenha um protagonismo, a saúde, ela assume um papel relevante, e aqui ela é totalmente, totalmente deslocada para o segundo plano. E o segundo ponto eu vou chamar de equilíbrio, quer dizer, garantir simetria entre recursos e uso. O que é isso? Há hoje uma desproporção, um desequilíbrio imenso entre a oferta de serviços e as demandas e necessidades da população. O que temos nos últimos tempos é um acirramento da concentração de profissionais, de equipamentos, de serviços, muito mais à disposição da menor parcela da população. Então, os dados de leitos de UTI, os dados de equipamentos, demonstram uma velocidade muito maior de disponibilidade e oferta para quem menos precisa. Quer dizer, quem mais precisa, utiliza menos. Os médicos, a mesma coisa. Os médicos estão concentrados, todos falamos da desigualdade geográfica de distribuição de médicos, mas é no interior do sistema de saúde que essa desigualdade é eloquente. Quer dizer, os médicos estão muito mais concentrados a favor de um quarto da população. Isso tem a ver com o nosso desequilíbrio de recursos. Vejam, o Brasil tem mais de 9% do PIB para a saúde, mas vejam que 5,2% desse PIB são gastos privados de saúde. E isso se reflete, obviamente, hoje o valor médio de internação para planos e seguros de saúde, é muito, muito maior que o valor médio de internação para o SUS. O SUS, ele produz 65% dos procedimentos ambulatoriais, e isso representa apenas 25% dos gastos. O privado tem 35% da produção e fica com 75% dos gastos. Então, essa é a proposta aqui, é universalizar os recursos já existentes, deslocar os recursos atuais para o atendimento universal. Maior participação dos recursos privados atendendo os usuários do SUS. E, para isso, tem que expandir financiamento público e tem que reduzir gastos privados. Nós temos discutido, tem ganhado força essa discussão de necessidade de revisão das políticas públicas fiscais e de empréstimos, de créditos, para os setores privado e filantrópico que não atendem SUS. Enfim, esse movimento todo, ele não desonerou o SUS. Não há nenhuma evidência de que todos esses empréstimos, subsídios, renúncias, tenham melhorado o acesso. Pelo contrário. Inclusive, até o Banco Mundial, em relatório recente, propõe a revisão de isenção fiscal para plano de saúde no Brasil, porque são muito regressivas, quer dizer, beneficiam, obviamente, os mais ricos. E o terceiro ponto, eu vou chamar de igualdade, quer dizer, não é possível conceber um sistema de saúde onde as pessoas não tenham chances iguais de não adoecer e, diante do adoecimento, chances iguais de receber tratamento. E aí o sistema de saúde, ele tem que diminuir as desigualdades na exposição aos fatores de risco sanitário e no acesso aos serviços de saúde. Quer dizer, acesso em função de necessidades de saúde, acesso não em função da capacidade de pagamento e não em função da estratificação por renda. E temos desafios imensos. Nós temos a persistência das nossas doenças infecciosas, as nossas epidemias repetidas, agora o recrudescimento de HIV e AIDS, a persistência da sífilis congênita, hepatite em pleno tratamento, com milhares de óbitos ainda, na questão das doenças crônicas não transmissíveis, aumento da prevalência de diabetes, transtornos mentais, enfim, até 2025, a projeção que tenhamos mais de 50% do total de partos sejam cesarianas, homicídios e acidentes explodindo. E tem jeito, tem jeito. Aqui eu trouxe esse exemplo. No Brasil, o câncer de pulmão é a terceira causa de morte por câncer. No mundo é a primeira causa. Isso por quê? Isso, entre outros fatores, porque foi idealizado dentro do SUS, pelo SUS, uma política antitabagista que teve repercussão e êxito. E, por outro lado, esse é um estudo de colegas lá do nosso departamento, de medicina preventiva, que mostra um aumento dos cânceres atribuíveis ao excesso de peso e obesidade, justamente por falta de políticas, políticas incipientes de combate à obesidade, do consumo de alimentos ultraprocessados, atividade física. Ou seja, sem o SUS, sem o sistema de saúde, nós não teremos políticas amplas para dar resposta a esse estado de adoecimento. E a proposta é a igualdade de acesso por necessidade e uma desestratificação do acesso que hoje ocorre, conforme a capacidade das pessoas de pagarem. O SUS tem que voltar a coordenar políticas de proteção aos riscos, políticas de promoção e prevenção. É a partir da saúde, sim, que é possível, e aí com aquela liderança que não temos mais, promover políticas intersetoriais com educação, com emprego, com renda, enfim, políticas que também agem sob determinantes e condicionantes da saúde e tem que incluir os mais vulneráveis. O sistema de saúde tem que acolher, tem que dar respostas para as necessidades de saúde dos pobres, das pessoas portadoras de deficiências e doenças crônicas, idosos, negros, índios, a população carcerária, que o professor Drauzio tanto bem conhece, a população LGBT, quem está nas periferias dos grandes centros e nos municípios pequenos, desassistidos, e temos que abordar questões tabu, quer dizer, não vamos promover igualdade sem falar de aborto, de agrotóxico, de propaganda de álcool e alimento ultraprocessado, de violência, temas que estão absolutamente escondidos nas políticas públicas dos governos e agora nas eleições não aparecem esses temas em nenhum programa eleitoral. O penúltimo ponto eu vou chamar de aceitação. Não é possível reconquistar, porque há um divórcio de parte importante da população e o SUS. Parte da população não confia e não acredita no SUS. Isso tem a ver com qualidade. A gente tem que ter mais qualidade para que tenha mais adesão e confiança da população. E está piorando, viu, gente? As pesquisas, olhando séries históricas, as pessoas estão avaliando cada vez de forma negativa o sistema de saúde, com todos os méritos e também as avaliações positivas de quem recebe bons atendimentos. Na saúde, suplementar também, muita, ao longo do tempo, uma piora dos serviços. E são as filas, e são as demoras, e são as esperas, os motivos disso tudo. Que nós sabemos que a população tem péssimas experiências. Ela tem péssima experiência num sistema fragmentado. Os pacientes são largados hoje no sistema de saúde. A atenção primária, que todos defendemos como ordenadora do sistema, ela expandiu. Ela tem consequência positiva para o sistema de saúde, mas ela é pouco resolutiva. Faltam médicos, equipes incompletas. Quer dizer, tem um gargalo hoje nessa atenção ambulatorial especializada, que gera filas de exames. Enfim, e há diferenças de tratamento, de atendimento, que não têm a ver, não se explicam pelo problema de saúde das pessoas, mas sim pela qualidade dos serviços. E vivemos, sim, uma crise sem precedentes da assistência médico, da assistência médico-hospitalar de planos e seguros de saúde. Eu acho que esse é um fato novo também. Não é só a perda de cliente, clientela, que veio junto com o desemprego, não é apenas isso. Nós temos, sim, uma piora da oferta de serviços, serviços de baixo preço, de pior cobertura, e que isso precisa ser levado em conta nessa discussão da qualidade. Então, é possível, com as tecnologias existentes, aumentar a escuta, o acesso à informação adequada e transparente. Quer dizer, a essa altura, os cidadãos não terem, quando atendidos, um registro obrigatório de cada atendimento. E isso ser possível, a partir daí, estipular prazos máximos de espera, coordenação entre profissionais e serviços. E não vou me ater muito a isso, nós sabemos como organizar, como gerir os serviços, mas precisa discutir, de fato, a concretização das regiões de saúde, avaliar, vejam, nós estamos há 20 anos de um modelo hegemônico, hoje, que administra os serviços nas principais redes de saúde, que são as organizações sociais, que chegaram para ficar, não é uma discussão mais plebiscitária, contra e a favor, mas é preciso avaliar, elas recebem hoje, de governos municipais, por exemplo, mais da metade de todo o orçamento. E é preciso entregar qualidade, é preciso que as pessoas se sintam satisfeitas e atendidas nas suas necessidades, também por essas organizações privadas. E temos uma crise de recursos humanos, de quantidade e de formação não qualificada, não à altura das necessidades. E satisfação dos profissionais que precisam de carreira, de remuneração e de condições de trabalho. E, por fim, o último ponto, eu quero chamar de abrangência. Nós temos que avançar, avançar e não abdicar, como muitas vezes isso aparece em algumas propostas, do direito à saúde e do SUS universal. dizer que o SUS, ele deu certo, inclusive com fortes evidências de que valeu a pena um investimento, onde ele foi abrangente e universal. Foi assim na ampliação da estratégia saúde da família, nos programas de imunização, de transplante, de atendimento aos pacientes renais crônicos, o atendimento de urgência, o SAMU. Foi assim na redução da mortalidade infantil, na política dos genéricos, tratamento da AIDS, na política de saúde mental, inclusive com alguns retrocessos, até mesmo nessas políticas exitosas. E quero dizer que o acesso universal, ele é o princípio para organizar os sistemas de saúde contemporâneos. Só que há divergências, há diferentes prescrições. Para os países ricos, com raras exceções, que tomaram outro rumo para os seus sistemas, não há dúvida, ninguém discute, nem os cidadãos dos próprios países aceitariam esse questionamento. É o sistema universal, baseado na oferta pública, seja via serviço nacional ou seguro social. Os países de baixa e média renda, aí a prescrição é diferente, que é o caso no Brasil. E aí há divergências sobre como fazer, e acho que é nisso que devemos nos ocupar, de debater, porque essa proposta é bastante difundida, preconizada como cobertura universal, que seria o Brasil manter um sistema de suporte à demanda com subfinanciamento público e incentivo a planos privados e gastos diretos. Quer dizer, no lugar do SUS constitucional, nessa concepção nossa de direito à saúde, de seguridade social, universalizado, nós teríamos um SUS racionado, um SUS pobre para pobres, menor e complementar em relação ao gasto dos indivíduos e das famílias. A proposta é um SUS progressivamente mais abrangente, com mais recursos, com setor suplementar regulado e com setor privado, sim, setor privado lucrativo, competitivo, prestador das estruturas universais. Quer dizer, sem admitir um privado, como hoje ocorre, usar recursos públicos para estratificar serviços e atender clientelas diferenciadas. O que eu proponho é abrir portas e derrubar paredes, e não construir puxadinhos, como os planos acessíveis de menor preço e pior cobertura, e as clínicas populares. E, para concluir, eu acho que nós não podemos desistir do SUS universal. Não há futuro para o sistema de saúde brasileiro fora do SUS. E sonhamos, claro, que o SUS se torne, de fato, um patrimônio compartilhado coletivamente, que ele seja motivo de orgulho, quer dizer, é possível, sim, um SUS acessível, não discriminatório, financiado pela solidariedade nacional, e que ele seja, ao fim, a expressão maior da nossa democracia. É isso. Obrigado, senhor. Obrigado.